É um meio, num primeiro momento, de ficção para algumas pessoas, mas bem prático e bem perto da nossa realidade. E trazendo essa realidade aqui para a Terra, para que as pessoas consigam entender, que as pessoas consigam ser palpável, nós temos vários exemplos, como celulares, GPS, como os monitoramentos ambientais. E o Brasil vem se desenvolvendo muito nesse setor. Desde 1957, quando foi colocado o primeiro satélite na órbita terrestre, começou-se então os problemas com os lixos espaciais, que hoje nós temos mais de 200 mil pedaços em torno da órbita e atrapalhando todo esse sistema de comunicação aqui na Terra. Eu tenho ouvido muito das pessoas me falando isso é muito distante da nossa realidade, isso é muito distante da nossa vida, e, pelo contrário, isso é muito mais próximo, muito mais fato do que nós conseguimos e possamos entender. O direito espacial, ele vem tratado por cinco tratados internacionais. E 19 países já têm legislações específicas. E o Brasil, desde o ano passado, quando ocorreu aquele furto de informações com o governo brasileiro e algumas empresas brasileiras, assim como todo ser humano, precisou de um chacoalhão para acordar. Então, a SBDA vem desenvolvendo o primeiro projeto de legislação aeroespacial brasileira, que é a Lei de Atividades Gerais, que ficou pronta e foi apresentada em Viena, agora em abril, e depois de amanhã, dia 23, será apresentado na reunião nacional o projeto que a gente vem desenvolvendo, onde vai contemplar inúmeros fatores, como o Estado lançador, operador espacial, seguro espacial, relações internacionais, novas profissões, para aqueles profissionais que querem atuar no novo ramo do direito, o direito espacial, mais especificamente. E é um direito que ele vem se sobressaindo e conquistando muitos juristas, embora haja algumas questões políticas envolvidas, técnicas envolvidas, é um ambiente, embora inóspito, mas que depende de uma exploração, mas de uma normatização de fato. Por quê? Tudo que está lá em cima, e quando eu falo lá em cima, eu ainda não consegui caracterizar para vocês um número de quantificação do solo da água, porque nós não temos ainda essa delimitação normatizada. Há uma estimativa que seja de 100 quilômetros do solo ao espaço. Nós não temos isso definido nem nos tratados internacionais e nem em legislações específicas. Seria a terra de ninguém, como o mar depois de 200 milhas. Segundo o tratado internacional, no seu artigo primeiro, ele fala o seguinte, que todo o desenvolvimento, toda a exploração e tudo acima do espaço aéreo já regulamentado, como indefinido, seria para o bem desenvolvimento de todos. E aí começam algumas lacunas jurídicas. Se é o bem e o desenvolvimento de todos, teoricamente, toda a missão que subir ao espaço, quando errada, quando uma missão não bem sucedida, também todos os países deveriam arcar com essas consequências, com essas indenizações. E aí começam os grandes problemas, doutora Priscila. Os Estados Unidos gostariam de arcar com os problemas do Brasil com uma missão mal sucedida? Ou o Brasil gostaria de arcar com uma indenização, seja ela terrestre ou espacial, por alguma missão mal sucedida de outro país? Se nós formos pegar o artigo primeiro e for aplicar a legislação do tratado, sim. Porque se é o bem e desenvolvimento de todos, também as indenizações e os futuros danos deveriam se repartir com todos os países. É o meu entendimento nessa primeira lacuna. A questão da soberania nacional, ela não é em nenhum momento contemplada, em nenhum artigo, em nenhuma legislação, em nenhum tratado internacional. Permitindo com que países se desenvolvam lá em cima com armas, com testes, embora haja essa preliminar, essa premissa, que ela não pode, no espaço, ser monopolizado, ser apropriado por nenhum país, por nenhum, seja lá qual for o seu grau de desenvolvimento. Mas sabemos que, na realidade, também não funciona dessa forma. Porque os fatélis, quando estão lá em cima, nós não temos controles. E isso é um grande problema também na criação dessa legislação aeroespacial brasileira, porque a gente tem que definir qual é o percentual de responsabilidade do Brasil na transferência de tecnologia, na transferência de mão de obra brasileira, porque a gente constrói satélites e vamos vender para outros países. Teoricamente, hoje, o Estado lançador também seria o Estado de registro. E esse Estado assumiria toda a responsabilidade. Então, começa uma segunda lacuna. como pode um país transferir uma tecnologia e assumir toda a responsabilidade de outro país, sem sabermos como que esse país vai utilizar dessa alta tecnologia no espaço? É onde começam a acontecer os furtos de informações, os furtos de dados, que hoje nós não temos controle. isso é uma segunda lacuna que ainda está sendo decidida em um dos artigos da legislação. Como que a gente vai transformar essa responsabilidade do Brasil em uma responsabilidade parcial e não total, como no primeiro momento, nós teríamos que atender a esses tratados internacionais. Nós temos que, na verdade, balancear isso daí, para que a gente não assuma o risco de um outro país comprando essa tecnologia, comprando esse satélite, deixar incumbido isso para o Brasil só o resíduo dos deveres. E por que meio ambiente espacial? Em 2004, quando eu comecei com a tese, com os estudos, com as agências espaciais da Rússia, dos Estados Unidos, a Índia, o Japão, as pessoas falavam muito em espaço, espaço aéreo, espaço interplanetário, espaço exterior, as definições mais amplas possíveis. Imaginava que vocês possam escutar. E aí eu tinha que traçar o norte. Como é que eu conseguiria definir isso para desenvolver um raciocínio, um estudo, para chegar a uma legislação, um conceito? Partindo do princípio que o espaço que o espaço é numa concepção macro, e aí nós temos que pensar de fora para a Terra, somos nós, enquanto planeta Terra, que fazemos parte do universo. Então, se você pensar dessa forma, a Terra se torna um pontinho, ínfimo, diante de inúmeros planetas. E nesse espaço, ele contém muitos recursos naturais. Também tem água congelada, também tem outros gases, tem outros planetas, estrelas, luas. Então, também é um meio ambiente. E aí eu considerei, conceituei como meio ambiente espacial, em 2005, posteriormente registrando, fazendo livros. Por quê? porque ele agrega vários valores de recursos naturais. Tanto que, hoje, nós temos vários déficits em legislações que nós temos que agregar essas explorações lunares, de Marte, de asteroides, e nós não estamos regulamentando isso. Quando ela foi feita em 1957, nós não tínhamos o entendimento que o ser humano ia se desenvolver a ponto de, um dia, ter que procurar um outro planeta para viver, para ser explorado com condições reais e iguais à da Terra. Quando eu falo um dia viver um outro planeta, porque já tem estudos de dados, de fato, que foi gasto 200 milhões nesses estudos de dólares, que em 2030, agora é daqui a 16 anos, isso é muito pouco, eu vou viver até lá. Você também? Você vai? Eu vou. A Terra vai precisar de dois planetas, ela vai consumir os recursos naturais de dois planetas. E nós não temos mais condições de viver aqui nas mesmas condições reais e atuais de hoje. E quando paramos para pensar nisso, e a NASA já fez vários estudos, a Indian Space, a Rússia, enfim, o Brasil também está bastante desenvolvido, 15 anos é um tempo muito curto para se perder os recursos naturais da Terra. Esse turismo espacial, ele vem também, como vocês já devem ter visto, não só essa exploração, esse desenvolvimento tecnológico, mas, de fato, procurar esses outros planetas com reais condições igual à Terra para sobreviver. Tanto que houve esse projeto para mandar algumas pessoas para Marte com a passagem só de ida. Mas não porque não tem tecnologia para voltar, porque é tão distante que nós não temos como retornar para questões de combustíveis. E aí há muitas perguntas, doutora Priscila, quem iria para lá? As sogras estão no topo da lista. Como mandam sogra para Marte? É uma coisa impressionante. Elas ganharam assim, disparadamente, a passagem. Mas, com brincadeiras, elas à parte, eles querem formar formar essa nova colonização lá, porque lá foram identificadas condições semelhantes à da Terra para que haja esse novo desenvolvimento lá e que, num futuro, haja, na verdade, a inversão de papéis que tenha as condições de viver em outros planetas e a Terra seja, na verdade, o passeio turístico desses lugares exóticos. E é um mercado que vem movimentando bilhões de dólares com muitos pacotes já vendidos, em 2014 saiu, em 2015 vai sair novas viagens, em 2017, e tem uma variação de 250 milhões a 150 milhões de dólares para ficar lá. Há redes de hotéis importantes, internacionais. Havia, num primeiro momento, que a rede de hotéis Hilton já estava com os módulos prontos aqui na Terra para serem acoplados lá, então, esse cosmonauta, ele teria condições de ficar 30 dias no espaço até 30 dias. E ter o dinheiro não significa ter a condição de ir para lá, porque você tem que passar por uns seis meses de treinamento numa ilha, no Caribe, eu acho que a melhor parte da viagem é essa. Para que a gente, para que aquele ser humano que tenha coragem, dinheiro e condições físicas, consiga subir lá. Ou ficar cinco minutos, dez ou trinta dias. Aí varia do bolso de cada um. Mas pode pagar com cartão de crédito e estão ganhando milhas. As empresas, é, as empresas já estão fazendo isso. Algumas empresas já doando algumas passagens, algumas grandes notoriedades, algumas personalidades brasileiras, atores. Há um que eles brincam muito, que é o Rubinho Barrichello, que ele vai chegar atrasado na corrida, mas aí vai depender dele. É um meio inóspito, é um meio que não tem controle, é um meio que propicia movimentar milhões de dólares, é um meio que propicia movimentar informações em tempo real, através do satélite já estacionado, na órbita já estacionária, da linha acima do Equador. E essa órbita é um outro questionamento do mundo jurídico que vem elencando e desafiando o mundo jurídico no mundo inteiro. Porque essa órbita, ela é um recurso natural em que ela contempla no máximo 1.800 satélites, um pouquinho acima da linha do Equador. Hoje nós temos 391. e essa órbita há alguns países, principalmente sete países equatoriais, que requereram o direito do uso da soberania acima desse espaço por ser um direito natural. Eles entenderam Bogotá, na declaração de Bogotá, que esse direito, por ser uma radiofrequência limitada, se outros países utilizarem e colocarem esses satélites nessa rota geostacionária, estariam usando o direito dele de frequência indiscriminadamente, monopolizando essa órbita geostacionária. Isso vem, o Brasil, ele assistiu num cenário de espectador, ele não se posicionou, ele não assinou a declaração, mas ele ficou olhando de fora para ver o que ia acontecer, e como ainda vem essas discussões, ele continua olhando e não se posiciona de forma, também faz parte do, eu quero a minha parcela, a minha fração ideal dessa órbita geostacionária. E, particularmente, eu concordo em termos com esses países, países, porque se nós temos uma órbita em que podemos colocar 1.800 satélites, hoje já tem 391, na verdade, quando você coloca um satélite lá em cima, você precisa de muito dinheiro, é um custo muito alto de desenvolvimento. Hoje, no mundo globalizado, quem traz informações em tempo real, é o que mais se sobressai no mundo das empresas de telecomunicações, e é um mercado muito fechado, muito monopolizado, mas também é um recurso natural, e é um recurso natural acima da soberania nacional. Então, qual que era a ideia dele? Traçar esse limite terreno e o que estivesse acima. Esses outros países teriam que pedir licença, autorização para o uso dessa frequência. E hoje não é assim. Hoje, quem tem dinheiro e consegue colocar lá, não tem problema nenhum. Por isso que as empresas de telecomunicações não divulgam muito, não falam muito, porque começam a normatizar muitos esses atos, e elas teriam que também fazer uma determinada compensação por esse uso que ele é finito. Muitas ideias, muitas possibilidades já se elencaram. O ser humano pela ganância, ele prefere fazer sozinho e acabar com uma coisa que traz um desenvolvimento real para ele, que é bom para a sua sobrevivência, que é bom para a sua vida, do que compartilhar com os outros. Seria muito mais fácil empresas de telecomunicações se unirem, fazer um único satélite, mandando aqui para baixo essas informações, redistribuindo, que eles teriam mais dinheiro, um desenvolvimento melhor e um satélite muito mais tecnológico. Mas aí volta aquela questão novamente, por que eu vou ajudar o meu concorrente, empresas com empresas, política com política? Então é mais fácil a gente acabar com esse recurso, findar ele de uma vez, do que a gente simplesmente dividir, aprender, compartilhar com o outro. Isso é são problemas jurídicos que vêm sendo discutidos em algumas reuniões internacionais, que trazem uma reflexão de como nós, juristas, como vocês, juristas, podem resolver isso nesse novo ramo do direito. O direito espacial, ele tem inúmeras áreas que não têm procedimentos hoje, não têm normas hoje, como o contrato entre partes do turismo espacial, quanto vale hoje, por exemplo, a vida de um cosmonauta lá em cima, quanto é o seguro dessa vida, quanto vale, porque nós estamos em um local, embora teoricamente seguro, mas que pode acontecer qualquer coisa, a qualquer segundo, não é nem a qualquer minuto, porque é um meio que nós dominamos em partes, conhecemos em partes. E esses seguros já são obrigatórios para quem quer fazer esses trâmites no mundo inteiro. O Brasil ainda não se posicionou, não tem legislação apropriada, mas é um ramo que vocês têm que pensar. Como funciona, por exemplo, o valor desse seguro? o valor desse seguro espacial, ele é acordado entre partes e há várias decisões no mundo inteiro de algumas cortes que deram metade do valor dessas indenizações, valores inteiros, ou simplesmente cancelaram o contrato porque a corte entendeu que o contrato foi mal feito. Então, como vai se posicionar esses novos profissionais do direito rumo a esse direito espacial? Ele vai ter que ser um profissional especializado, conhecer de direito espacial, internacional, de peculiaridades técnicas, para que ele não coloque o seu cliente numa situação que ele não consiga resolver em caso de possíveis danos pessoais, terrestres, ambientais, e essas decisões já estão sendo acordadas no mundo inteiro. São altas as indenizações, as indenizações de 150 milhões de dólares, 450 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, enfim, das mais variáveis possíveis valores. E esse profissional, ele tem que entender qual é a condição especial desse contrato, ele tem que entender qual é a, o que realmente o cliente quer, o que realmente ele precisa, qual é o fundamento de fato desse contrato. é um ramo particular, que tem poucos profissionais, que movimenta milhões, mas que não adianta ser um simples advogado, um simples jurista, ele tem que conhecer um pouquinho mais. Quais são as condições desse turismo, desse novo operador espacial que vai acontecer contemplado na legislação brasileira, do auditor espacial, dessas novas profissões? Como a gente vai conseguir conciliar essas relações trabalhistas para essa nova figura de trabalho brasileira? Quem gosta de trabalhista vai precisar se aperfeiçoar, vai precisar se especializar nessa área também, com esse novo ramo do direito, para que a gente consiga entender. Algumas modificações vão ter que ser feitas, a Agência Espacial Brasileira, por pressões e crescimento, ela vai fazer um concurso público para admitir esses novos profissionais, essa nova profissão, até mesmo astronautas, porque com o turismo espacial, nós vamos precisar, se quisermos participar dessa fatia mundial, dessa nova era, ter profissionais habilitados. Aqui no Brasil eram três, até há pouco tempo, o Marcos Pontes, astronauta, um grande amigo, foi o primeiro brasileiro a ir para a Lua, veio com uma carga de informações muito grande, que também está contribuindo para essa legislação, mas fora ele, os outros dois profissionais, nós não temos mão de obra. O Brasil, ele é muito escasso, embora ele seja muito utilizado por outros países nesse setor. A base de Alcântara, por exemplo, nós temos o menor espaço entre a terra e o espaço de decolagem de aeronaves. É um dos pontos da terra que menos gasta combustível para a subida. Então, isso, nesse setor que gasta muito, é um ponto de partida muito favorável. Há quem diga que outros países já quis se apropriar e comprar a base de Alcântara, mas não é possível porque é um bem na União. E, aliás, acho que o Brasil inteiro deveria se mobilizar para não deixar vender um bem que nós temos para um grande desenvolvimento posterior. Acordos têm sido realizados com os Estados Unidos, com a China, com outros países, para que, em algum momento, utilize mais a base de Alcântara. Outras questões, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os Estados Unidos utilizam muito também para testar os seus foguetes, satélites aqui, porque fica mais barato mandar para o Brasil, testar em São José, colocar no avião e mandar novamente para os Estados Unidos. As pessoas não deem noção do potencial que nós temos tecnológico aqui no Brasil de desenvolver essas tecnologias e das mãos de obra especializadas que nós temos aqui. Quando a gente fala em setor espacial, a primeira coisa que vem na mente é a NASA. A NASA é o top de linha. A NASA, ela é, de fato, top, mas existem outras agências mais desenvolvidas também. Ela, por um período de tempo, trabalhar só com o governo, ela caiu bastante os seus valores de investimentos anuais, isso possibilitou abertura para empresas privadas. o Brasil também já abriu, está abrindo esse ramo para empresas privadas para que eles comecem a injetar dinheiro, porque senão o governo não vai conseguir desenvolver todos esses projetos. E essas parcerias públicos e privadas são importantes para esse desenvolvimento lá fora. Então, esses novos profissionais de direito também têm campos juntos a essas empresas para trabalhar no setor jurídico dessas empresas, de contrato para desenvolver essas profissões nesses setores. O meio ambiente como um todo, eu tenho ouvido muito também, partes de satélites, dessas foguetes entram na Terra e, como somos compostos por três terços de águas do planeta, vai se desintegrar, cair na água e não tem problema nenhum. Eu tenho outro ponto de vista, porque como tudo que tem aqui na Terra é um elo e na quebra desse há um desequilíbrio ecológico, a água também, que é considerada o meio ambiente marinho, ele tem a sua função aqui na Terra, ela tem a sua função biológica aqui. Então, o fato de cair na água não significa que não tem problema, porque vai haver uma contaminação marinha, vai haver uma contaminação desse meio, por radiação, por pedaços, ou alguém em algum momento vai ingerir algum peixe, algum crustáceo, ou nadar, navegar, o fato de cair lá não significa ilidir o problema futuro. Também é uma forma que a gente tem que pensar. É um meio que nós temos que nos preocupar. é como se falasse para mim, eu vou fazer isso e aí a gente resolve deixando cair na água e aí eu também resolvo o meu dever em não compensar nada. Eu enxergo desta forma, para mim é muito claro isso. É como deixar também todos os satélites lá em cima, que hoje já temos mais de 200 mil pedaços, se desintegrando ou em choque com outros, fazendo mais pedaços ainda, só que hoje já está atrapalhando a comunicação. Então, de quem é o dever? Como devemos buscar essa informação? De quem cobrar? Como tratar isso de forma jurídica, profissional e entender que essas pessoas não podem simplesmente, porque tem dinheiro, ir lá em cima, colocar o satélite, não quer o mais, desapropriou, deu algum problema e virando um sucatão ambiental, ambiental e espacial, mas mesmo assim já começou a atrapalhar muito a vida na Terra também, não só pelo fato da transmissão da comunicação, como já estão reentrando novamente em órbita. Em alguns momentos não é divulgado isso, há módulos inteiros reentrando na Terra, como aconteceu no Pará há 60 dias atrás aqui no Brasil, que caiu uma peça inteira e eles estão estudando para ver se houve a contaminação terrestre daquelas populações mais ribeirinhas. Como cobrar? Como indenizar? Como ir atrás? Como o Brasil não tem legislações, nós nos baseamos pelos tratados internacionais, mas isso é muito pouco, porque até você conseguir uma resposta legal, até você conseguir um acordo com essas empresas, vai anos, é como aquelas, os quilombolas que tiveram, foram desapropriados da área de Alcântara para que fosse construída a base. Há quem diga que tem pessoas que nunca receberam, nunca foram indenizadas por aquilo. Então, é um setor muito fácil, com direito muito aberto, com muitos deveres, porque as pessoas incumbem primeiro o dever e depois a obrigação, e no Brasil não é direito. E o planeta, ele não é surreal, ele não é uma ficção, é como, acho que o melhor, a melhor expressão do que acontece hoje, há 20, 25 anos atrás, e tenho certeza que todos conhecem, aqueles desenhos dos Jetsons, que tudo era muito tecnológico, muito moderno, e tudo que tinha naquele desenho é o que acontece hoje. Então, nós temos naves, conseguimos fazer viagens, televisões, celulares, que tudo parece muito simples naquele desenho, mas é um desenvolvimento tecnológico absurdo. Hoje, nós conseguimos ter exatamente o que víamos há 20, 30 anos atrás. E acreditar que o ser humano, ele vai habitar um outro planeta é questão de momento, não sabemos quando é isso, não sabemos em que data vai acontecer isso, mas isso é fato também. E aqui no Brasil, também é fato que nós vamos ter ou uma legislação ou um código espacial, para que o jurista se norteie, se baseie e trabalhe nesse ramo do direito aqui. As pessoas têm perguntado muito também como vai funcionar a questão da soberania nacional. Isso é um outro problema, é um outro dilema jurídico? Não. É um outro jurídico do mundo inteiro. como nós não temos esse limite pré-definido legalmente, nós não temos como proibir nenhum tipo de satélite de geoestacionar sobre o o país Brasil. E também não temos como proibir algum possível furto de informação como ocorreu aqui. Como resolver isso? Quem tiver essa resposta pode patentear, porque são inúmeros problemas políticos, primeiramente. Uma das ideias seria quando um satélite geoestacionar pedisse autorização de posse momentânea para o Brasil no momento de uso de tempo de vida útil desse satélite aqui. Geralmente dura em torno de 14, 15 anos a vida útil de um satélite. E essa responsabilidade, se houvesse algum possível dano posterior de furto de informações, nós teríamos controle em saber qual é o tipo de satélite que está lá. Civil, telecomunicação, militar, e teríamos a quem buscar informações e a quem responsabilizar se fosse o caso. Hoje, não é assim. Colocou lá, está todo mundo feliz da vida. nós não temos como buscar essa autorização, essa posse, e a propriedade, ela é inviável pelo artigo primeiro do tratado do espaço. A soberania nacional é o maior bem de um país. Nós estamos muito falidos nessa questão, porque quem tem dinheiro hoje, quem tem condições de explorar lá fora, também tem condições de visualizar aqui dentro. Todas as informações na nossa casa, na nossa vida pessoal, internet, celular, tudo, ele é muito sensível por ondas. Então, quando vem para a terra e volta, nós não temos controle, nós podemos estar sendo monitorados aqui, nesse exato momento, e simplesmente não temos a quem pedir socorro, não levem, não furtem minhas informações. E temos ainda que ter o cuidado de acreditar e confiar nessas pessoas, nesse governo, nessas empresas privadas, para que não utilizem de forma ilícita essas informações furtadas, como foi o caso recentemente, do ano passado, do país, que furtou informações aqui do governo brasileiro e de algumas empresas. Esses privilégios de informações fazem com que um país tenha um domínio sobre o outro, de tecnologia, alimentos, de crescimento, desenvolvimento de empresas. Então, são informações privilegiadas. Informações privilegiadas que nós, aqui na Terra, não temos condições de ter. Mas quem tem condições de ir para cima e se utilizar desses satélites, eles têm condições de ter uma visão maior do que qualquer outro tipo de ser humano. O desenvolvimento, ele tecnológico, ele é primordial para a sociedade. Em momento nenhum, eu quero informar ou dizer ou discordar que esse desenvolvimento, ele tem que ser estagnado. Pelo contrário, ele não vai ser. Em momento nenhum, nós vamos deixar de ter aviões celulares, nós vamos ter... É impossível. Chegamos num estágio que é impossível e cada vez vai haver mais. Traduzindo isso em fato para a gente entender o quanto é importante para a gente, o ser humano, ele não consegue monitorar a olho nu um país inteiro. Mas, através do censureamento remoto, que são os monitoramentos ambientais, nós conseguimos ter estatísticas e controle de um país inteiro. O INPE, por exemplo, faz isso. A gente consegue fazer um monitoramento ambiental do Brasil, de florestas, de águas, com outros dados, através do satélite Góes, que é um satélite americano. E esse satélite, ele propicia inúmeros dados em tempo real, por ficar nessa órbita geostacionária e quase parado, porque ele tem um deslocamento de 0,1 grau, que não significa praticamente nada. E, nesse eixo, ele consegue ter essas imagens em tempo real. Previsão do tempo. Quem gosta de ir para a praia três, quatro dias, posteriormente, saber se vai chover ou não. Então, esse desenvolvimento, essas imagens, esses ganhos positivos para a sociedade, para o mundo, ele não vai parar. a questão não é a máquina, não é o desenvolvimento, mas como nós usamos a máquina, o quanto nós temos responsabilidade para usar essa tecnologia ao nosso favor, ao nosso desenvolvimento e, acima de tudo, garantir o nosso direito. Como vamos garantir o nosso direito nesse mundo tecnológico? Essa é a grande virada dessa era espacial. É a grande virada tecnológica, tecnológica, como nós devemos pensar, refletir, nos posicionar como o mundo tecnológico, ele pode agregar valor e não tirar valor do ser humano. Como ele pode garantir os nossos direitos, como ele pode trazer benefícios sem prejudicar o ser humano. E esses direitos, ele tem que vir regulamentado em alguma resolução, alguma norma, alguma lei. e o Brasil, ele galgou isso durante um ano e meio. Nós estamos trabalhando, tem um grupo na SBDA de alguns técnicos, do qual eu faço parte, e saiu a primeira legislação brasileira. Eu não posso ainda mostrar para vocês, mas eu posso falar o que tem na legislação, porque ela vai ser apresentada agora e daqui a pouco para a Agência Espacial Brasileira, para os governos e para a sociedade fazer as consultas. Mas é uma legislação que vai trazer um marco regulatório para a sociedade, para o mundo, vai se colocar de frente com outras legislações, já existentes, 19 países, do qual o Brasil também é signatário em outros tratados, e que vai nortear um ramo do direito novo, que vai propiciar novos profissionais, novas carreiras, novas condições desse mundo jurídico entender e interagir com esse direito internacional. O planeta, ele está fadado a acabar. Essas são as expectativas dos grandes cientistas. Tem algumas previsões, tem algumas expectativas a curto, médio e longo prazo. esse desenvolvimento que nós temos aqui depende muito mais de nós, seres humanos, assim como a estagnação, do que qualquer outra pessoa, porque não existe tecnologia maior no mundo inteiro, em qualquer desenvolvimento financeiro, do que o próprio homem. é o homem que faz a sua tecnologia. Em alguns momentos, eu tenho percebido que essa tecnologia tem dominado muito esse homem, propiciando com que ele faça algumas besteiras de monopólio. É isso que acontece. nós é que temos a consciência primeiro humana de interagir, de entender e de querer mudar. Nada vai mudar por si só. Você tira o computador da energia, ele acabou. mas se o homem simplesmente for lá e ligar, ele retoma todo o seu desenvolvimento novamente. O homem, acima de tudo, e principalmente os juristas, vocês que trabalham ou não na área, conhecendo o direito, tem a obrigação de incentivar, conscientizar e mostrar para as pessoas qual é a real condição desse novo direito, a real condição desse novo mundo, de criar reflexões, de indagar essas novas lacunas, de enxergar, de ler nos tratados e verificar que a nossa condição atual de desenvolvimento humano é diferente de 1957, de 1910, e que o ser humano evoluiu com ela, precisa evoluir também a legislação. Eu tenho argumentado muito com eles que para você falar de uma legislação espacial, uma legislação tão futurista que está acima de uma percepção de muitos seres humanos, você tem que pensar no mínimo 50 anos à frente. Até mesmo porque no Brasil, como em outros lugares do mundo, para uma aprovação de legislação demora alguns anos. 5, 10, 15 anos. E se fizermos uma legislação para 5 anos, 10 anos, quando for aprovado, nós já vamos estar atrasados, muito atrasados. E não dá para falar em atrasos alimentais e muito menos tecnológico, de lacunas jurídicas, quando falamos de legislação espacial. Nós temos que pensar em uma condição no mínimo de 50 anos para frente. Como vai estar esse desenvolvimento tecnológico, humano, todas essas atividades, essas formas de explorações, de turismo espacial, essa forma de inclusão desse ser humano terrestre em outros planetas, mas 50 anos para frente. Tem que sair do planeta, enxergar macro, para a gente entender como é que vai funcionar isso daqui, no mínimo, 50 anos, 100 anos. Porque em alguns momentos, eu tenho visto alguns projetos de lei que o ser humano está vendo aqui, hoje, nesse plano, na Terra. Eles querem regularizar, eles querem conversar sobre o hoje. E o hoje não dá para falar sobre legislação espacial. É muito falho, é muito pouco, é muito... é muito terrestre. Não tem outra palavra para usar. É muito pouco. Quando nós tratamos de uma legislação muito específica, muito particular, de muita tecnologia, de muito desenvolvimento mental e máquina. Então, a partir desse princípio e o princípio do bem que está no tratado, a bem de todos, a bem comum de todos, que seria a segurança de todos, a um bem maior que seria a vida, nós temos que pensar macro. Eu até trouxe aqui, se vocês me permitirem, eu vou ler o primeiro artigo do tratado do espaço. Acredito que tem algumas pessoas aqui que já conheçam. Mas ele diz o seguinte, que é onde começa a primeira lacuna. A exploração e o uso do espaço cósmico, inclusive da Lua e demais corpos celestes, só deverão ter em mira o bem e o interesse de todos os países. sabemos que não é assim. É a primeira lacuna jurídica que nós temos que ter essa reflexão de mudança. Mira o bem e o interesse de todos os países. Quando eu leio isso, eu fico imaginando se essas grandes potências, essas grandes agências espaciais, realmente transferem todas as informações colhidas lá fora para esses países menos desenvolvidos. qualquer que seja o estágio do seu desenvolvimento econômico e científico e são incumbência de toda a humanidade. É uma segunda lacuna jurídica. O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, poderá ser explorado e utilizado livremente por todos os Estados sem qualquer discriminação. Sabemos que não era assim. em condições de igualdade e em conformidade com o direito internacional, devendo haver liberdade de acesso a todas as regiões dos corpos celestes. O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, estará aberto às pesquisas científicas, devendo os Estados facilitar e encorajar a cooperação internacional naquelas pesquisas. precisa o Estado facilitar-se a um direito de desenvolvimento de qualquer país? Ele não precisa facilitar nada. Basta eu ter dinheiro e simplesmente colocar a nave, o satélite lá. Ele não precisa de autorização. Se nós formos levar ao pé da letra o primeiro artigo, você imagina os outros artigos. Se o primeiro ele contempla já algumas lacunas e desigualdade entre país e desenvolvimento, como vai ficar esses países que não têm condições de ter acesso à informação? Esses países que não têm e não vão ter condições de ir ao espaço, eles vão ou não vão se beneficiar na íntegra 100% dessas informações para que eles também se desenvolvam? Essas pessoas têm ou não têm o direito de utilizar essas informações em benefício próprio? Essas reflexões, esses juristas, esses novos juristas, esse mundo do direito, ele tem que começar a preencher. As pessoas têm que começar a refletir, a buscar conhecimento, as pessoas têm que começar a entender que é um direito natural e um direito do ser humano, não é um direito de um país, não é um direito de uma agência espacial, não é um direito de uma empresa de telecomunicação, é um direito natural do ser humano, porque é um recurso natural do ser humano, assim como o meio ambiente terrestre, assim como as nascentes, que muitas pessoas têm acabado, algumas construtoras, elas vão lá, constroem discriminadamente e simplesmente não pensam no seu vizinho ou no seu entorno posterior. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu trabalho diretamente com licenciamento ambiental para algumas grandes construtoras e já peguei casos que você fala, não é possível, não, você não fez isso, acabar com 3, 4, o nascente, ele não tem noção do que é uma nascente, a nascente é uma fonte vital de vida, ponto final, se isso não bastar para você proteger, o que mais será do ser humano? Porque se nós somos compostos de 70% de água, nós temos hoje no planeta 0,68% de água, doce consumível potável no mundo e não é no Brasil, então o ser humano precisa mais entender para proteger um bem necessário e vital para a vida. Precisa mais? Nós não temos 1% mais de recurso natural que faz o ser humano sobreviver. E as pessoas não têm consciência disso. Eu não falo que o ser humano não tem que construir, não tem que desmatar, não tem que... Não, não é isso. É a forma com que se faz essa construção. Nós temos que interagir com a natureza, não é também simplesmente deixar a mata lá e não ter onde morar. A vida primordial aqui é do ser humano, não é do passarinho. O passarinho consegue mudar e voar para outro tipo de floresta. Mas essa consciência, nós temos que estar incontida de proteção, de fato. Nós é que temos que entender como nós fazemos parte desse meio e proteger. E isso nós já estamos transferindo para o lado exterior, que é o meio-mente espacial. Não é ir lá e explorar de forma indiscriminada, mas de forma consciente, sabendo que lá também, assim como na Terra, tem recursos finitos. Recursos, hoje, que são importantes para a nossa vida, como a comunicação. Essa radiofrequência da órbita já estacionária, ela é finita. Acabou, como nós vamos manter o satélite lá e como vamos conversar um com o outro, como vamos manter essa interação e esse desenvolvimento espacial? Não temos como. Então, isso já se transferiu para o lado de fora. Essas indagações primordiais para o desenvolvimento do ser humano aqui na Terra, porque nós fazemos parte desse elo, inquestionavelmente. e quebrou uma cadeia desse elo, aí se desequilibra ambiental. Hoje nós já temos mudanças climáticas relevantes, fundamentais. Hoje o inverno tem mais calor, o calor tem mais inverno. Você sai em São Paulo, você não sabe se leva guarda-chuva, blusa ou... Você está mais perdido do que cachorro quando cai da mudança. Por quê? Porque há um descontrole ambiental muito grande. A camada de ozônio, a poluição demasiada, o desmatamento incontrolável. E isso é responsabilidade de quem? Das máquinas? Não. Única e exclusivamente do ser humano. Nós somos responsáveis inquestionavelmente pelos nossos atos. Somos nós. Tem as condições naturais do planeta que há um desgaste natural, que há uma perda natural de condições ambientais, mas a maior parte somos realizados por nós. Porque nós somos gananciosos, porque queremos mais, cada vez mais. E nessa ganância humana está consumindo também esse entorno em que nós vivemos. Você vê regiões que têm inundações, regiões que têm enchentes. puxam o histórico daquela região até o momento que começou a ter inundações. São muitas áreas que antes tinham uma permeabilidade para não ocorrer aquilo. E depois você foi lá, o ser humano, na sua ganância, construiu mais do que pôde, deixou áreas impermeáveis, muito cimento e concreto, e não tem outra solução. E não adianta culpar governo, que o governo também é ser humano. A palavra governo por si só não vai pegar e tirar o concreto de lá e planta a árvore. Nós temos que ter responsabilidade pelos nossos atos. Somos nós que pensamos, somos nós que agimos, e somos nós que vamos ter o resultado positivo ou negativo. E isso é fato. E com o meio ambiente espacial está ocorrendo a mesma coisa. não podemos ter a ganância do explorar essas órbitas milionárias, porque esses mundos e essas tecnologias giram bilhões de dólares, de euros, sei lá que moeda que vai o país atingir, e esquecer que lá também tem recursos naturais próprios que interagem com a vida aqui na Terra. Como nós vamos viver hoje? Eu vivo sem o GPS, aliás, eu me perco com ele. Muita gente vai viver sem o telefone, o GPS, sem esses monitoramentos. Não temos como, não somos capazes de enxergar, de monitorar visualmente. E por mais que nós nos dividamos em 50 pessoas, a Carla divide 50 Carlas, eu não vou conseguir fazer um monitoramento do planeta inteiro. Eu preciso da tecnologia. Eu só não preciso que ela furte a sua informação. eu só não preciso que ela se torne um lixo espacial e atrapalhe a minha comunicação da Terra. Eu só não preciso que ela, nesse vislumbre tecnológico, ela faça um turismo espacial colocar em risco a vida de pessoas. Isso não quer dizer que não tenha o turismo, que tenha, mas que tenha de forma consciente, que ele seja exercido de forma a proteger a vida humana, porque a única coisa que interessa para o ser humano é proteger o seu alheio, para alguns. Mas tem que ser, deveria ser, por questões morais. O mundo está tão falho dessa premissa moral, desse preocupar com o outro, que, para ele, quanto mais melhor, quanto mais resolver num botãozinho play, mais prático, perfeito. A tecnologia, eu tenho dito muito nessas conferências, ela aproximou, deu conforto, mas ela também distanciou as pessoas de uma forma que ninguém se conhece mais, que ninguém sabe sentir o que o outro sente, ver o que o outro sente, porque é tudo através de uma tela, de um botão, de pilha, de carregador. É tão frio a situação que o senso humano se perdeu em algum momento dessa era tecnológica. E isso, o ser humano tem que resgatar. Eu tenho dado muitas palestras na Europa em que há alguns acordos do qual eu faço, sou presidente ítalo-brasileira de uma comissão para o desenvolvimento aqui no Brasil de projetos jurídicos. E aí eu ouvi uma história que eu achei e parei para refletir. Tinha um pai envolvido com muita tecnologia, tecnologia, e trabalhava 20 horas por dia. E um filho entrava toda hora nesse escritório. Pai, vamos brincar? E ele, não, não tenho tempo. Vamos brincar? Não tenho tempo. Mas, pai, o senhor prometeu, não, mas cinco minutinhos. E assim, o pai enrolando a criança, aí ele entrou de férias. Ah, pronto, foi a treva do pai. Aí essa criança, todo dia, pai, vamos brincar? Ah, agora eu não tenho tempo. Mas, pai, cinco minutos, não tenho tempo. Ah, o pai, inteligente, pegou um mapa mundi, cortou o mapa mundi, entregou para o filho. Filho, vamos fazer um acordo. O dia que você montar esse mapa mundi, o papai vai brincar com você, tá? Aí, tá bom. A criança pegou aqueles pedaços de retalho, ele picou, bem picadinho, pai mal, entregou para a criança. E aí, ele falou, graças a Deus, agora vai demorar meses lá tentando montar esse mapa mundi, uma criança de seis anos, perfeito. Aí eu vou ter tempo de trabalhar. Dez minutos depois, a criança veio com o mapa montado. veio. E aí, ele falou, mas não é possível, como que você conseguiu montar um mapa assim, seis anos, com dez minutos, com tanta complexidade, eram muitos países, todos os contornos certinhos. A criança, mas o que é mapa mundi? A criança nem sabe o que é mapa mundi. Ele falou, o papão que eu te dei picada, ele falou, mas tinha um mapa mundi aqui? Ele falou assim, tem? O que você montou, então? Ele falou, não, um homem que estava atrás, papai. Do outro lado do mapa mundi, tinha um homem, um corpo. E a criança simplesmente montou aquele homem. e a ideia está justamente isso. O dia que nós conseguimos reinventar esse homem, montar esse homem de forma rápida, nós vamos conseguir desenvolver de forma consciente. A criança, ela não se preocupou em montar, com riquezas de detalhes, esse mundo. Ela se preocupou em montar um ser humano. e esse ser humano, ele é capaz de mudar o mundo. É a inversão. Ele nem sabia que tinha mapa mundi, país, bairro. Para ele, tanto faz, tanto fez. E o pai, simplesmente perplexo, teve que brincar com a criança. Não podia mais se enrolar esse ser humano pequeno. Porque a percepção, quando ela não é falha, quando ela não é gananciosa e a criança, ela é desprendida desses valores supérfluos de ser humanos crescidos, tidos como adultos, ela tem uma percepção muito prática das coisas. Então, montar um ser humano, reestruturar um ser humano, reinventar um ser humano, colar um ser humano, para ela é muito mais prática do que mudar o mundo, colar o mundo, colar coisas complexas. Mas o ser humano consegue, como um todo, nessa invenção e nesse desenvolvimento, mudar o mundo com pensamento, com ações. Eu acho engraçado, no mundo jurídico, no mundo tecnológico, as pessoas falam de muitas complexidades. Complexidades. Tem hora que eu fico até perdida de tanto parafuso, que eu não entendo, e falo, meu Deus do céu, não basta ser assim, simples assim. Tem coisas que é tão simples, é tão óbvia, e o ser humano, ele fica lá dando volta, dando volta, dando volta, e às vezes uma palavra, um olhar, um sentimento, uma frase resolve o problema. nós não precisamos ficar nessa complexidade de argumentos jurídicos ou de ideais que um dia não vai acontecer, ou de sentimentos que o outro não vai entender. Às vezes ele simplesmente quer que olhe nos olhos, fale, seja objetivo e resolva o problema. Nós temos que parar com isso, de ficar enrolando, porque o mundo, ele se transforma a cada segundo. uma fração de segundo muda uma vida, você nasce, você morre, você constrói, uma ideia, ela nasce de uma fração de segundo, se ela vai se desenvolver ou não, são outros 500, mas ela nasce de um pensamento, ela nasce no olhar, às vezes você está na rua e teve uma ideia, ponto. Aquilo pode ser a mudança de uma humanidade, pode ser a mudança da sua própria vida, pode ser uma grande descoberta, não importa, mas ela nasce incutida em uma ideia, ela nasce incutida em uma fração, em um porquê. Não precisa fazer sentido para os outros, mas tem que fazer sentido para você em um primeiro momento, e se você acreditar nisso, vai fazer sentido para as pessoas, desde que ela seja positiva, e não precisa ser ganhos financeiros, mas que tenha ganhos pessoais, porque o ser humano ele está procurando isso também. Eu tenho visto nessas palestras, nessas conferências, que seja no Brasil, na Itália, na França, na Rússia, não importa, quando eu olho para o ser humano e quando a gente tenta convergir sobre o mesmo ponto, ele busca a simplicidade, e a simplicidade ela é muito, está se tornando muito distante da vida do ser humano. Criar ilusões tecnológicas é muito fácil, mas o porquê disso são as respostas que eles têm mais procurado quando eles falam, Carla, mas por que você pensa desse jeito, como que você criou, não sei, as coisas acontecem. Eu poderia ter sido, ve lá, astrônoma, não que está muito próximo, mas ter feito gastronomia, ter sido pediatra, jornalista, enfim, não sei, um dia aconteceu, eu pensei dessa forma, fui buscar, vi que tinha uma lacuna, eu estudei direito, e eu falei, mas por que não tem, por que ninguém pensou, por que ninguém conceituou, por que interage tanto o espacial com o terrestre e as pessoas não conseguiram identificar isso e trazer isso para uma linguagem mais simples para o ser humano. Tirar um pouco do jurídico e transformar isso num direito, não transformar num direito, mas reconhecer esse direito que é natural de todos nós e mostrar isso para ele, olha, é seu, vai lá e pega a sua fração ideal, e se você não conseguir ir para lá, não tem problema nenhum, utilize ela da melhor forma possível, seja no celular, GPS, ou seja no monitoramento, ou seja para salvar vidas, como a gente consegue emitir alertas antecipados através dessa tecnologia, de alguma forma você vai ter que interagir com o seu direito. Não importa se ele é terrestre ou espacial, mas ele tem vínculo direto, e as pessoas precisam entender esse start, precisam entender esse vínculo, precisam entender que, embora não tenha condições em algum momento de gastar 150 milhões de dólares para fazer uma viagem para lá e ficar 30 dias, 15, 5, enfim, que esse espaço também faz parte do nosso direito natural e que esse espaço ele vai agregar valor à sua vida, condições de qualidade à sua vida. Esse é o... vamos dizer que é o pulo do gato que a gente tem que entender. Já em 1960, tinha um grande jurista, eu vou... não quero cometer o erro de mudar as palavras dele, e aí eu até separei aqui o Haroldo Valadão. Depois, se vocês quiserem procurar, foi um grande mestre do direito espacial. Então, ele falou o seguinte, em 1957, nenhum novo poder ao homem, sem um imediato controle jurídico, cabe ao direito proteger o homem contra os desmandos do próprio homem, e a cada novo progresso social, econômico ou técnico, ou outra cobertura jurídica à pessoa humana, no limiar de uma nova era, ou alvorecer de um novo direito. Ele já tinha e saudava essa era espacial no exato instante que o mundo experimentava o impacto do Sputnik, primeiro, voando acima do espaço da atmosfera da Terra. A intenção é quando descobrimos algo ou quando desenvolvemos algum ato diferente, é que podemos também, quando este é multiplicado por muitos seres humanos, multiplicar de forma a agregar valor. eu tenho ouvido muito dessas conferências, porque o jurista, o advogado, cartoral, ele não é muito bem visto, tudo ele quer normatizar, vezes laços, é uma coisa, e eu ouvi o seguinte, doutor Marco, você quer legalizar o espaço? eu falei, não, não quero, quem disse isso para você? Eu quero legalizar. Não, mas você já quer pôr sanção lá, cobrar, não, você está errado, eles longe de mim, eu nem quero isso. Mas como há muitos atos lá, nós temos que ter uma equidade de direitos, nós temos que dar os direitos e oportunidades para todos, nós não temos que sancionar, aliás, tem que tirar esse paradigma negativo do jurista de tudo sanção, indenização, tudo grande, tudo grande, tudo maximizar o negativo, o fato de ter uma legislação brasileira, de criar uma legislação, não quer dizer que você tem que sancionar aquela empresa, sancionar aquela pessoa, que você tem que prejudicar outro em detrimento do desenvolvimento de terceiro, não é isso. Então, são muitos atos, muitas empresas, agora entrando empresas privadas brasileiras no setor, junto com o governo, então tem que ter uma norma em que todo mundo fala a mesma linguagem, isso não significa sancionar as pessoas, não significa ser má, não significa, aliás, eu acho que tem muitas legislações e muitas até desnecessárias, porque eu não compartilho da ideia de quanto mais melhor. agora. Então, vamos ter uma legislação para isso, uma para aquilo, não adianta, você pode ter 500 mil legislações, se você não tem um ser humano que saiba interpretar essa legislação, e para mim é de um jeito, para o senhor é do outro, para a doutora Priscila é de outro, nós não chegamos num consenso simples de justiça, não vai adiantar criar legislações, porque elas vão ser criadas em vão. Essas legislações, elas vêm para normatizar um ato, e essa consciência humana, ela tem que ser exteriorizada a partir do querer do bem, que adianta fazer 30, 40 legislações espaciais, ou criminais, ou trabalhistas, se o ser humano, ele não tem a consciência que ele tem que enxergar o outro e dar para o outro simplesmente o bem, ele tem que entregar para o outro o que ele gostaria de receber, não adianta penalizá-lo, é claro, há casos que você, esses seres humanos, eles têm que ser coagidos pela legislação, ele tem que ser limitado pela legislação, mas é porque aquele ser humano específico já tentou-se de tudo e aí não tem acordo, tem uma legislação, se você cometer novamente o ato ilícito, vai ter uma penalização, mas isso não significa que tem que ser com tudo, não significa que tem que ser em todas as áreas, e principalmente que tem que criar uma legislação para cada ser humano, porque aí pronto, não vamos viver para mais nada na vida, eu não compartilho dessa ideia, então quando eu ouvi isso no mundo espacial, eu falei, meu Deus, já estamos indo pela contramão do jurista, porque a ideia do jurista espacial, do advogado espacial, do profissional que se utiliza do direito no setor espacial, é criar condições para que todos tenham direito igual de desenvolvimento como o próprio tratado informe, ou bem como o interesse de todos ao desenvolvimento da humanidade, então partindo desse princípio, ele não falou em momento nenhum se não você vai ser penalizado, não, ele está dando condições, embora tenha algumas lacunas, que isso é em outras esferas do direito, que todo mundo tem que ter o igual direito e dever de ir lá obter para si esse recurso natural, essa condição natural que nós temos desde o momento que nós nascemos, não é porque o governo impôs isso, seja no meio ambiente terrestre, marinha, espacial, tecnológico, cultural, nós temos o direito intrínseco como ser humano, e aí o que nós fizemos? Normatizamos isso numa constituição federal aqui dos direitos básicos dos seres humanos, se eles são respeitados ou não é um outro problema, mas nós temos o direito, antes de ter uma legislação, o direito a partir do momento que existimos, como nascemos, esse direito não pode ser furtado, tirado, e eu entendo que a legislação, que as normas, que as resoluções, ela vem normatizar e falar uma mesma linguagem, porque se todo mundo pensa diferente, cada um vai puxar a sardinha para si, eu quero mais do que o outro, e a legislação avisa isso, olha, não, o peixe tem que ser dividido igual, se você tirar um pedacinho a mais, aí pode ter uma sanção, mas isso não significa que você vai ter, e esse estigma no jurista, que tudo ele quer para ele, porque tudo tem lei, 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 tem que ser quebrado, tem que ser quebrado esse vínculo, tem que ser tirado essa carga negativa. Um outro aspecto que a gente tem debatido muito são as diferenças do direito espacial, do direito ambiental e do direito aéreo. O direito aéreo, como a doutora Priscila está aqui, é uma especialista, já tem regulamentação, e legislações mais específicas. O direito espacial não tem e o direito ambiental também já há. Nós não podemos confundir esses três direitos, embora em algum momento eles se interligam, são legislações independentes, são conceitos independentes, são direitos independentes. E o direito espacial é o ramo do direito internacional. e isso está havendo muita confusão também. Misturar o direito espacial com o direito aéreo com o direito ambiental. São três coisas bem distintas, bem específicas e que têm conceitos únicos para si. Não podemos também dar vazão a isso. E usar a legislação do aeronáutico ou do direito ambiental para o meio ambiente espacial. Porque nós ainda estamos criando essa legislação. E quando vamos falar do direito espacial, não pegar essas legislações já existentes no Brasil do direito aeronáutico e do direito ambiental e se basear pelos tratados internacionais, que são cinco que regem o direito internacional. O intuito dessa palestra hoje não é nem ensinar, mas é trazer algumas reflexões para que vocês pensem, para que vocês criem ideias, que vocês tragam ideias, que conversem entre si, que vejam esse novo mundo, que vejam esse novo ramo do direito, que enxerguem essa nova forma de pensar jurídica, essas novas profissões. Não sei se todos aqui são formados ou não, mas aqueles que vão se formar, que busquem também essa nova possibilidade, porque é um caminho, é um mercado novo, é um direito novo, são legislações novas, e como tudo novo na vida, ele vem a se desenvolver no setor espacial muito rápido, mas que seja também uma opção no mercado jurídico para vocês interagirem com esses novos clientes, com essas novas profissões, com essas novas legislações. A legislação, ela está sendo desenvolvida com novos conceitos, as pessoas e os juristas, os advogados que forem trabalhar com essas empresas público-privadas, que forem trabalhar com esse novo direito, com esse cliente, vai precisar se aperfeiçoar e estudar um pouco mais o direito internacional. É uma área bonita, grande em desenvolvimento, é uma área que tem, em todos os países, é uma área que vem se desenvolvendo no mundo inteiro, então vocês vão conseguir encontrar trabalho no mundo inteiro. Dificilmente algum país, a não ser que realmente não tenha recursos financeiros, não vai querer um profissional capacitado. no Brasil nós temos pouquíssimos profissionais, poucos homens, três, quatro, eu como mulher, e eu espero que tenha muito mais, novas profissionais, novos profissionais, e que vocês consigam nos ajudar, porque tudo é uma união de força, para essa construção dessa nova legislação brasileira, que com certeza vai ser um marco jurídico, regulatório, no mundo inteiro, e que nós vamos conseguir, já estamos conseguindo trabalhar, mas que vai haver uma ascensão muito grande depois desse projeto de lei, quando aprovado, para ajudar esses novos clientes brasileiros. Tem grandes empresas aqui, brasileiras, que estão atuando no setor internacional, empresas de pesquisas, de satélites, de fornecimento de alimentação para astronautas, de formação de astronautas, jurídicas, contratos, seguros, turismo espacial, também nós já temos sediada em São Paulo, medicina. Eu costumo dizer o seguinte, doutora Priscila, eu acho que o jurista, o advogado, ele deveria ser melhor olhado, porque nós cuidamos de todas as profissões, tudo, não tem uma profissão hoje que não tenha um contrato, uma legislação, uma norma, uma relação com o outro de direito e dever. Então, a faculdade de direito é muito bonita. A faculdade de direito, ela praticamente rege todas as profissões, cada um com suas particularidades, especialidades, mas o direito, ele está, como o próprio nome diz, é um direito de todos, independente de qual seja, de qual oral ele esteja, o direito, ele está em todas as profissões. Exatamente. Exatamente.